bom dia amigos amantes dos caminhões sejam muito bem vindos ao canal do mapa é a hoje é sexta-feira dia de quentinhas da semana então vamos lá que essa semana foi bem movimentado então nós tivemos atualização essa semana do peck do peck não do do reboque tanque da ipiranga que ganhou cinco novas skins que foram feitas pelo edson teles lá do mundo até s2 e está disponível no download no nosso canal do mapa é a canal tá aqui embaixo que eu beleza então tá bom esse tanque ele funciona ele é totalmente stand alone funciona como o mapa é a e não tem nenhum tipo de conflito e está disponível apenas nas cargas e não vai aparecer no tráfego que ele é um tempinho um pouquinho pesado mas é um tem que super top vale a pena dar uma olhada outro lançamento que teve essa semana foi o peck de cargas lá do rodrigo mota da pegasus implementos então é essa daqui é a página dele não fez então você entra no face lá digitar pegasus vai aparecer pegasus modelagens com esse símbolo o símbolo que tá aparecendo aqui então lá você consegue baixar o peck atualizado para versão 1.19 e totalmente funcional também com mapa é a um grande abraço para o rodrigo moto moçada essa semana entrou no ar o ts da dum do mapa é a e o nosso patrocinador é o a galera da blackhost brasil esta daqui é a page deles é legal então central no facebook lá e digitar blackhost brasil hora que você encontrar aquele símbolo lá do ph é da galera eles têm planos de ts de 100 posições por 15 reais por mês então se você tem um grupo de jogo tem um grupo de amigos quer fazer uma sala e que quer ter um ts só para vocês entre em contato com a galerinha lá da blackhost que eles vão eles têm um plano e um preço especial para vocês beleza moçada então vamos lá próxima versão 2.6.2 do ea foi lançado ontem tá no mesmo vídeo de de download do 2.6 e do 2.6.1 a versão do 2.6.1 para 1.19 eu retirei do ar porque a 2.6 a 2.6.2 substitui a ponto 1.1 corrige alguns buggizinhos corrige a sede da cristina em são paulo e tá completamente funcional na versão 1.19 do ets 2 a última versão né a versão de release lançada então é não tem log não tem absolutamente nada então não deixem de baixar 2.6.2 para o seu vts 1.19 se você ainda tá na versão 1.18 a versão 2.6.1 ainda tem para versão 1.18 também no mesmo vídeo você pode baixar lá beleza tá bom novidade essa semana no canal é atualização do nosso pack de rebox então nós lançaremos a versão 1.4 e a versão 1.4 é também totalmente compatível com a 1.19 não vai mais funcionar na versão 1.18 ok moçada versão 1.18 já tá ficando no passado a gente já tá fazendo as edições todas na 1.19 é então o pack sai hoje sexta-feira versão 1.4 traz um monte de de rebox novos que o Victor Rodrigues está criando o ea show de bola esse daqui do carvão é muito top o o reboque lançado é essa essa guerra 95 ela tem sete variações com 11 skins diferentes show de bola no vídeo dessa semana eu mostrei um baú e tal aquele baú não 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 pertence essa alteração do pack ele deve estar dentro do pack do rodrigo rodrigo se não me lembro da pegas o a modificação do nosso pack é esta guerra essa aqui esta guerra 95 beleza moçada então tá bom o próximo aqui não vai aparecer sério cara eu adoro essas coisas de software bom já que não vai aparecer né então seguinte moçada o o o o Luiz fez os vídeos dessa semana e semana passada com o axor bom então na semana que vem nós vamos lançar uma atualização e aí funcionou então seguinte na semana que vem nós vamos fazer uma atualização do pack de de caminhões ele vai para versão 1.4 também é correções diversas para 1.19 e a adição do axor a adição do axor no pack então é mercedes axor que foi uma edição do do tonho o tonho liberou para a gente colocar para o outro então ele vai estar dentro do pack do mapa é a então para quem gosta dos mercedão e show de bola bom semana que vem também tem ea bus não adianta me perguntar quais são as cidades que eu nem comecei a trabalhar no mod ainda e nem sei como é que ele vai funcionar na versão 1.19 e funciona aqueles burros de edição que vocês viram na live essa semana se você não viu o vídeo da live dessa semana entra no canal e veja que você fica muito engraçado bom mas vai ser semana que vem e por último o ea fechou uma parceria com uma nova empresa virtual a next team então essa aqui esse daqui é o site deles então se você quiser saber mais sobre a galerinha lá da next team next team.com.br esse é o site deles a galera organiza comboio no mp e fechou uma parceria conosco né do mapa é a então eles apareceram dentro do mapa é a como uma empresa assim como são outras empresas virtuais dentro do mapa legal dá uma passadinha lá confere o site deles que é um site um site bem legal e se você quiser participar da empresa deles participar dos comboios que eles fazem no mp dá uma passadinha lá que é bem legal a galerinha é bem bacana marcos vinícius é um cara super gente boa conversa lá que é super acessível legal almoçada então isso aí quem tinha essa semana é isso daí não se esqueça o projeto do mapa é um projeto free ele é liberado gratuitamente dentro do youtube do nosso canal do youtube o canal do youtube está aqui embaixo e então desabilitem o adblock para o nosso canal é não se esqueça se você gosta do nosso trabalho se inscreva no nosso canal dá o joinha joinha tem muito valor no youtube não se esqueçam disso é e quem quiser ajudar o projeto financeiramente lá no nosso blog amocaminhões.com na barra lateral tem um botãozinho de doação do pagseguro você pode doar qualquer valor que você desejar pode gerar um boleto pagar na na casa lotérica não tem necessidade de cartão de crédito ou cartão de débito ou coisa parecida legal então tá bom galera um abraço e fui